E aqui o Aranjo, e eu sou o Aranjo! E aqui o Aranjo, e eu sou o Aranjo! E aqui o Aranjo, e eu sou o Aranjo! E aqui o Aranjo, e eu sou o Aranjo! E aqui o Aranjo, e eu sou o Aranjo! E aqui o Aranjo, e eu sou o Aranjo! E aqui o Aranjo, e eu sou o Aranjo! E aqui o Aranjo, e eu sou o Aranjo! E aqui o Aranjo, e eu sou o Aranjo! E aqui o Aranjo! E aqui o Aranjo! E aqui o Aranjo! E aí E aí E aí